Decorrerá este sábado em Viseu, no IPDJ, às duas da tarde, a 12ª Assembleia de Organização Regional de Viseu, momento particularmente especial e de particular importância na vida do Partido Comunista Português. Esta sessão, que decorrerá com a participação do Secretário-Geral do Jerónimo de Sousa, contribuirá para definir aquilo que são as linhas orientadoras, as linhas políticas e as linhas de trabalho do futuro para o próximo mandato desta Direção de Organização Regional de Viseu. O processo interno do PCP, portanto, também respeitando aquilo que são os princípios do centralismo democrático, chamaram todos os militantes do Distrito à discussão e à reflexão sobre aquilo que tem sido o trabalho até agora desenvolvido, naturalmente, pela anterior direção que agora cessa as suas funções, mas também refletir sobre o complexo momento político nacional e internacional e que linhas e ações deve tomar o Partido Comunista Português para construir aquilo que são as respostas necessárias, em particular as respostas necessárias para o Distrito. Esta Assembleia de Organização Regional do Partido Comunista Português decorre naturalmente da necessidade da periódica de reflexão sobre aquilo que é a atividade do Partido e esta atividade do Partido será seguramente tentar culminar neste momento e deste longo processo de alvescultação de todos os militantes num partido mais reforçado. Aliás, é este o mote que dá origem também a esta Assembleia de Organização Regional que é exatamente reforçar o Partido, organizar, recrutar e lutar. Temos a certeza que depois deste momento, que mais uma vez insisto, porque é importante insistir, que resultou de uma grande e profunda reflexão do momento político nacional, internacional e até distrital, e até mesmo local. Portanto, reforçar a importância deste momento para o Partido e ter a certeza absoluta que com confiança no futuro, um futuro que possamos nós construir, construir também as respostas e dar as respostas aos anseios e preocupações do nosso povo e portanto deixar esta garantia que sairá desta 12ª Assembleia de Organização Regional um partido mais forte, um partido mais coeso, um partido mais interventivo, para que possamos dar combate não só àqueles que serão os momentos eleitorais que acontecerão naturalmente durante o próximo mandato desta nova direção, mas para estarmos prontos e preparados para dar resposta ao momento político e correspondermos sempre que formos chamados à luta ao lado das populações e dos seus interesses. Música Música